F*** e drank all night, acted all alright, had no need to fight, Sabaku no Gaara E aí, rapazes, olha aqui quem fala é o Gaara, gostei muito desse canal, estamos treinando aqui mais um vídeo pra vocês, mano Que bom nesse vídeo, galera, eu tô mostrando pra vocês aqui uma nova área de Dragon Ball Que é a Dragon Ball Xenor Vest, uma coisa assim, deixa eu tá vendo aqui Ah, não aparece, porque tem uma... sabe quando você tá criando um mundo que vai carregar pra entrar no mundo? Aparece aquele nome lá em cima, Minecraft, então tem um nomezinho lá personalizado também, muito bonitinho E bora lá, tá mostrando que é a dolemonada, a gente já começa com alguns itens aqui, ó, como você pode tá vendo Tem aqui informações, bora tá vendo aqui, ó Tá vendo que a dolemonada tá na V1, tá? Mas beleza, informações, bora tá esperando carregar aqui rapidão E bora ver, bora ver, beleza Ó, tem muita informação Para conseguir essas informações, você precisa de usar o item Superforma Que você faz usando XP3 Em estruturas que geram a partir dos mobs, eu acho É, Goku especial é de NPC, nave espacial E o item Lobby tem um NPC com o nome Combat Machine Vai poder completar missões dessas estruturas E a partir do nível de um level, você pode Acho que... ó, e a partir de um level você pode Acho que não sei se é conseguir, é porque meio que fica tampando ali, ó É, ou as outras, resta a palavra Mas outra estrutura, cada uma tem seu level próprio O Lobby é do nível 5 ao 15 Vai para Namek Ah, tem um nome ali, mas não dá pra ver Aí vai para Namek Para poder voar, chega ao nível 10 Quando você estiver com o 8 Aí tem um nome que não dá pra ver novamente Mas vida você consegue E vida você irá ficar fraco e lindo Devido aos danos É, para conseguir o Instinto Superior Você precisa de level 201 Que é quando o score outro Instinto Aí embaixo estiver no 200 Aí você consegue o Instinto Superior Uma coisa assim Criador foi o Chip Eu acho que é assim que se pronuncia Se eu estiver gravando, deixa os créditos E obrigado por gravar Tamo junto aí, mano Parabéns pela ANU também E a ANU tá muito top Bora tá vendo A gente já tem que ter informações Aí tem aqui, ó Lobby Bora tá vendo aqui, ó É, Goku Rose A Spawned Ah, é a casa do Goku Entendi Ó, legal Interessante, mano E essa ANU tá na V1 Beleza, galera Tá na V1 Tá até dando uma largada aqui Mas beleza Ó, e como eu falei A ANU tá na V1, mano Tá bem Legal pra ANU que tá na V1 Bora tá indo aqui, rapidão Negão Como assim? Que isso, mano O cara vai vender um chapéu aqui, velho Não, não é possível, mano Não é possível que esse cara botou isso aqui Cadê esse negócio aqui, né? Vou botar lugar 5 Ah, não Vou só pegar aqui, ó Mano, eu sou muito burro Não é possível que esse cara botou isso aqui no Adam Ah, não, velho Seu branco era X9 Ah, não, mano Olha o chapéu, velho As ideias Ah, beleza Bora tá continuando aqui Tem raças também, ó Tem a raça Super Android É... Namaku Saidin Tem raça Sayajin E tem a raça que não dá pra ver o nome direito Mas É obviamente a raça Acorsiano, né? Mas eu vou ser Sayajin Bora ver aqui, ó Pei Beleza A gente tem ali força Menos resistência Beleza É, legalzinho até Bora tá botando isso aqui pra cima Fica ali De jeito ali, ó Uma massa Bora tá pegando aqui algum modo Que a gente pode tá vendo aqui, ó Hum... Deixa eu ver Tipo Alguns modos Alguns modos Tipo Nossa, não sei onde é que eu pego Cadê? Modos Modos Ó Tem alguns poderes aqui, ó Beleza Tem modos aqui Deixa eu ver Aspecie Sayajin 4 Aspecie Sayajin Acorsiano Forma 3 Bora tá vendo as coisas das outras raças também Não tem problema não Ó Aspecie Sayajin God Estilo Superior Beleza É... Turbante Não sei o que que é isso Mas beleza Negão Já vi o modo negão, né? Mas bora tá vendo de novo, não Mano, eu vou dar um barracão aqui Porque não é possível Vai tá lagando muito Não vai dar pra gravar Se eu tiver desse jeito Eps Pro bugs in red Apareceu os nomes Bora, meu filho Ah, demoro Beleza Finalmente E barraquio Beleza Arroba E E Aí, pô Agora sim E bom Bora tá vendo aqui, ó Os modos Que a gente tem aqui, ó Agora fica se tá gravando Beleza, se tá gravando Então bora lá, mano Bom Vou começar de novo aqui, né? Pode se dizer Começar de novo não Bora ver como é que a gente pode dizer Tipo O que eu tô falando, velho Bora lá É Bom Temos aqui esse modo Super Não é com o side-in Não sei o que Muito massa Nossa, mano Ficou bem massa mesmo Beleza Temos que as pessoas Side-in 4 Espera Beleza Muito top Nossa, mano Tá muito massa A verdade Que todos os modos Tão bem legal, né, mano Bem legal mesmo Bora lá, ó Espeçadinho 1 Beleza Vai ficar ali com os cabelos e tal A cociando forma 3 Temos aqui a cociando forma 1 Fica ali com o chifre ainda Temos aqui a forma 2 O chifre fica maior Ó Quando você carrega o QI, ó Fica bem legal, mano E vai ficar ali de um jeito ali Agachado, parece Vai ficar carregando aqui, ó Bem top Temos aqui Especial de engode Aí, ó Vermelhão Temos instinto superior Muito top As partículas Eu acho que seria legal Se o criador botasse pra Quando a gente tiver com um certo modo As partículas mudar, por exemplo A gente vai ser com instinto superior As partículas do QI Ficasse branca assim, ó Tá ligado? Branca Seria bem legal Aí tem aqui, ó Turbante Ah, no caso aqui é só Tem coisa que o QI tem na cabeça Acho que é isso É tipo isso mesmo Mas beleza Eu tô invisível Ah, é porque eu tô ativando o mod Aí fica invisível Tá ligado? Mas bom, mano Bora tá vendo aqui uma coisa Se eu botar aqui no level alto Por exemplo Barra Scoreboard É Players ADD Arroba P Calma aí Ô meu Deus do céu Arroba P É Level Aí eu vou botar 200 Ó 201 No caso Porque eu já tinha um de nível, né? Bem interessante É, no caso Com os níveis Você vai conseguindo desbloquear as coisas Tá ligado? Ó, o que que é isso aqui? Bora tá vendo aqui, ó O cara falou que É A spawnar algumas estruturas Pelo mundo, tá ligado? Isso aqui pode ser uma delas, ó Ó Viajar para a Namek Bora ver Nossa É, eu fui teleportado Entendi Calma aí, mano A gente tá botando aqui na primeira pessoa de novo Ah, galera Eu fui teleportado Beleza, mano Bora tá botando na primeira pessoa Pra gente tá indo pra lá, ó Tá botando aqui pra ficar na mão Pra ficar melhor Beleza Até aqui Bora lá Bora lá Bora lá Nossa senhora Nível 20 E aí A gente tem que derrotar esses caras, né? Uma coisa assim, mano Porque tem vários Só que você pode ver que um tapa A gente derrota eles, ó Apesar de que eu tô com um modo bem forte, né? Mas Eu tô dando aqui outro barra aqui, mano Porque tem mob demais, velho É tanto mob Que quando eu teleportei pra cá Deu uma lagada tão grande Mas tão grande Sendo tão ligada Ó, beleza Aqui do Namekzinho Ó, bem interessante Texturinha muito top O cara fez aqui Muito boa Pra ver um Tá bem legal Então gostei bastante Espero que você gostasse do vídeo Deixe seu like, inscreve no canal Compartilhe o meu vídeo E se inscreve no canal Falou Fui Tchau